3, 2, 1, GO! Boas pessoal, daqui é o Raios e sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. Tal como vocês já viram aí no título, este é um vídeo explicativo de como terem a bandana sem o chapéu e sem os óculos. A primeira coisa que vocês têm a fazer é vir aqui às máscaras que estão localizadas perto da praia, vir aqui às máscaras de crime e selecionar a bandana que vocês querem. Selecionei esta, vocês selecionam a que bem entenderem. De seguida, vocês têm que ir até à loja de roupa. Ora, já aqui estamos na loja de roupas e têm que ir aos chapéus. Indo aqui aos chapéus, vocês é só selecionarem sem chapéu e ele automaticamente retira o chapéu daquele conjunto. Agora, ainda tem lá os óculos, não é? Então, é só ir aos óculos e retirar também os óculos ou então mudá-los, é como vocês bem entenderem. Neste caso, como vou, vou-vos mostrar só aqui os óculos muito rápido e depois vou deixar sem os óculos porque é esse o objetivo deste vídeo. De seguida, o que vocês têm que fazer é ir aos trajes. Vocês vão aos trajes para quê? Para salvar esta bandana como um traje. Porque vocês, ao saírem de uma sessão, quando voltarem a entrar, vai estar novamente o chapéu e os óculos na vossa cara. E então, para vocês garantirem que conseguem fazer isto sem terem que ir sempre fazer este processo todo, basta salvarem aqui. E eu agora vou-vos mostrar o que acontece quando saímos da sessão e voltamos a entrar noutra. Pronto, como estão a ver, ele volta a aparecer com os óculos e com o chapéu. Aí vocês basta irem ao menu de interação, vão ao inventário, aos acessórios e ao traje. E escolhem o traje que salvaram da bandana. E está feito. Pessoal, até aqui foi o Rice. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixem o like, o comentário. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Partilhem com os vossos amigos. E até ao próximo vídeo. Over and out. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho